E olha, agora falando da China, a gigante do setor imobiliário chinês Evergrande Group teve o pedido de falência decretado por um tribunal de Hong Kong. Esse é mais um episódio que demonstra a crise do mercado de construção no país asiático. A juíza responsável pelo caso decidiu liquidar a incorporadora que tem mais de 300 bilhões de dólares de dívida total. A decisão ocorreu após a Evergrande não conseguir oferecer um plano de reestruturação concreto. Mais de dois anos após dar um calote de dívida e depois de várias audiências com credores e a justiça. Agora, tribunais chineses podem recorrer da decisão de Hong Kong. Para especialistas internacionais, a decisão já era esperada, uma vez que o tamanho da dívida era quase impossível de ser paga por completo. Este momento vem chegando nos últimos dois anos. Seria muito desafiador em qualquer jurisdição efetuar uma reestruturação deste tipo e desse tamanho com sucesso. Infelizmente, nestas circunstâncias, eles não tiveram sucesso. Então ainda não se sabe para onde a empresa irá a partir daqui e qual o efeito que a liquidação terá em relação aos ativos dentro e fora do país asiático. A Evergrande vinha trabalhando em um plano de reestruturação de dívida de 23 bilhões de dólares, com um grupo de credores há quase dois anos. A empresa agora pode recorrer da ordem de liquidação, mas o processo continuaria enquanto se aguarda o resultado do recurso. O mercado financeiro avalia que a decisão da justiça de Hong Kong tenha pouco impacto sobre as operações da empresa, já que pode levar meses ou anos para que o representante nomeado pelos credores assuma o controle das subsidiárias na China continental, uma jurisdição diferente da de Hong Kong. Eu suspeito que o governo chinês administrará esse recurso de liquidação com muito cuidado para não causar grandes problemas à economia chinesa. Em outras palavras, não é um momento Lehman Brothers, como vimos em 2008 nos Estados Unidos. A crise imobiliária na China está longe de terminar. Isso será um obstáculo contínuo à atividade econômica chinesa. A Evergrande foi fundada em 1996 e alcançou o topo no mercado imobiliário. A empresa assina projetos de construção em 280 cidades. Tem uma subsidiária no mercado de veículos elétricos, uma empresa de mídia e até um parque de diversões. A expansão da Evergrande foi patrocinada por um endividamento sem precedentes, se tornando maior do setor e com juros rolando acima da capacidade de pagamento. A crise na empresa se intensificou demais a partir de 2021, muito por causa da pandemia de Covid-19, que estagnou o mercado imobiliário e cessou os financiamentos que muitos pagavam pelas casas e apartamentos que compravam. E quem vai falar mais com a gente sobre a crise no setor imobiliário chinês é Marcos Vinícius de Freitas, professor visitante de a China Foreign Affairs University. Professor, uma boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Boa noite. Prazer em conversar com vocês hoje. Bom, professor, nós estamos falando aí do principal setor da segunda maior economia do mundo. Qualquer crise que afete ali essas gigantes do mercado vai gerar um efeito cascata e afetar internamente, primeiro internamente, de que forma? Veja, é uma situação até diferente daquilo que a gente viu nos Estados Unidos, porque nesse caso o governo chinês mais ou menos soltou a rédea com relação ao processo de Evergrande, que foi declarada a infalência em Hong Kong. Você vai ter aí todo um processo que vai acontecer tanto em Hong Kong como na China continental. Mas o fato é de que o governo chinês, justamente em razão do pico de imobiliário de alguns anos, mais ou menos pretende, em muitas ocasiões, e nesse processo tem sido assim, reverter esse incremento substancial do valor da moradia. Então, o caso da Evergrande é um caso típico que a gente vê acontecendo num país em que uma das principais empresas não vai ser salva pelo governo, justamente porque praticou algumas inconsistências na sua administração. No caso atual, não apresentou efetivamente um plano de recuperação judicial que satisfizesse aos juízes. Houve várias tentativas de alterações de datas e modificações. E aí que nós vemos é que o governo chinês mais ou menos entende que aquela postura efetivamente se espera, no caso do capitalismo, que o Estado não vai necessariamente ajudar as empresas que estão em situação difícil por causa da má administração. Professor, uma boa noite da minha parte também. E o que a gente pode esperar? Quais são os cenários possíveis para esse setor na China? Primeiro, na questão judicial, ou seja, a jurisprudência chinesa vai aceitar o que aconteceu em Hong Kong, isso pode gerar algum conflito. E também, definido o que vai acontecer, isso é rápido, é demorado? O que fazer? Devolver o dinheiro, liquidar todas as propriedades da Evergrande para pagar os investidores? Como é que funciona isso? Será um processo que demorará um pouco de tempo, obviamente, em razão do tamanho da empresa e do alcance do impacto que a Evergrande tem dentro da China, com seus inúmeros projetos de editação e outros projetos que ela tem levado e feito nos últimos anos. Agora, o que nós observamos nessa situação é que será um processo típico de falência. Já foram nomeados interventores com experiência anterior e outros processos palimentares, inclusive de recuperação de empresas que estavam em falência, que voltaram a reerguer-se economicamente. Então, espera-se com esse processo de decretar falência e que a Evergrande possa aí ter uma última tentativa de recuperação como empresa nessa situação toda e, obviamente, que o governo, nesse sentido, e a própria lei de Hong Kong afirma isso, deve ser dada prioridade àqueles que compraram a habitação, que são os principais prejudicados no processo assim. Mas o que a gente vai notar também é uma consolidação no mercado chinês com empresas maiores ainda na questão de construção e também um arrefecimento aí na questão de preços de propriedade na China, que é justamente uma das preocupações fundamentais que o governo de Beijing tem. Agora, essa crise no setor imobiliário chinês, que é algo que a gente já vem falando aqui há algum tempo, pode refletir de alguma forma aqui para a gente, no Brasil? Quando o Brasil é um fornecedor de commodities, particularmente de ferro e outros elementos que são utilizados na construção civil, uma desaceleração no crescimento econômico chinês necessariamente impacta essa venda que o Brasil faz desta commodity e das commodities que o Brasil vende, que são utilizadas na construção civil. Então, isso é o que deverá acontecer. Mas não será, e aqui é importante enfatizar, ao menos na leitura inicial, e considerando aquilo que o governo chinês tem expressado a respeito, o que a gente entende é que isso não deverá, a semelhança daquilo que nós vimos nos Estados Unidos, com o Fannie Mae, gerar aí uma situação que se alastre para o todo o mercado, um problema sistêmico na habitação chinesa, deverá ser algo pontual, embora o tamanho da empresa seja enorme. Agora, o Brasil e países que exportam commodities poderão notar aí uma desaceleração temporária, mas o que a gente nota também, e vivendo na China nós vemos isso, é que você vai observar nesse processo todo que a China construiu, um parque industrial, um parque habitacional enorme, e que de tempos em tempos, até mesmo para garantir a utilização da mão de obra de 1,4 bilhão de pessoas, precisa ser constantemente renovado. Então, esse que é o processo constante, justamente, que garante à China taxas de crescimento como este ano, de 5,2%, se eu não me engano, e que é importante para o país consolidar a sua posição como potência econômica global, e justamente garantia o seu futuro e a sua viabilidade como um dos importantes players do cenário internacional. Professor, só para a gente finalizar, quando surgiu a notícia já há algum tempo sobre a crise na Evergrande, muito se temia o que vai acontecer com a China, como a China vai lidar com esse problema que você bem explicou para a gente sobre a questão da moradia. A gente pode dizer que o governo chinês está sabendo lidar com isso e sabendo passar por esse momento tortuoso, ou ainda é cedo para fazer essa análise? Eu acredito que, pelo fato de o governo ter deixado a empresa caminhar nessa direção, evidenciar que, a esta altura do campeonato, considerando a China como um país extremamente pragmático, inclusive, esse pragmatismo é importante porque ele, de alguma forma, também influencia a cabeça do povo chinês e a própria continuidade da política que o país tem, de alguma forma, isso tudo já deve ter sido sopesado pelo governo chinês, justamente para evitar uma crise sistêmica. Hoje, a maior preocupação que os chineses têm é com a questão do emprego e a retomada do crescimento global, porque isto, sim, é muito mais importante para a China, que se tornou, ao longo dos últimos 40 anos, a principal fábrica mundial e que precisa que o mercado internacional esteja em crescimento e a situação, a recuperação devagar, pós-Covid-19, tanto na China, que lhes prejudicou economicamente, como no mundo, que também prejudica, e aliando-se a isso também, a questão da guerra na Ucrânia e também em Gaza, isso, de alguma maneira, tem evitado aí uma retomada do crescimento global, que é a coisa mais importante para a China, justamente para continuar aí na velocidade que tem empreendido ao longo das últimas quatro décadas de crescimento econômico. Mas é uma preocupação, mas não deverá se transformar numa crise sistêmica, porque, considerando a atitude do governo chinês, a Eva Grande não é aí o grande caso, a maior preocupação, não é aquele caso que a gente via em 2007, das chamadas empresas que eram demasiado grandes para falhar ou para ter problemas assim, aquele famoso too big to fail, não é o caso da Eva Grande aqui, e por essa razão que eu acredito que a China continuará aí nesse passo de crescimento, entendendo que é importante que isso também não vire um grande elefante branco. Professor, muito obrigada pela entrevista, uma boa noite para você. Obrigado, é um prazer conversar sempre com vocês. Um forte abraço.